Olá, meu nome é Andresa. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de história para o primeiro ano do ensino fundamental, tá bom? O assunto que nós vamos estudar hoje é o datas comemorativas, tá bom? É algo também bem tranquilinho, bem legal e que vocês vão gostar. Então tá, há muitas comemorações em homenagem em nosso país, coisas importantes que aconteceram no passado e que são lembradas nos feriados, nessas datas comemorativas, tá bom? Então, nós podemos observar essas datas comemorativas no nosso calendário, tá bom? Normalmente em cada mês, lá embaixo, bem pequenininho assim, vai estar o calendário e a data que acontece direitinho lá essa comemoração, tá? Então nós temos diversos feriados e homenagens em nosso país e em nossa cidade também. Primeira comemoração do ano, vamos usar esse termo, na verdade é assim, uma das que mais comemoram, que mais comemoram é o carnaval, tá bom? Então aqui no carnaval existe muitas pessoas fantasiadas e etc, né? O carnaval brasileiro, ele originou-se do entrudo, que é uma festa portuguesa. Como nós... deixa eu dar mais ou menos uma explicação pra vocês. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, então no nosso país nós recebemos muitos portugueses há muito tempo atrás. Então eles também trouxeram um pouco da cultura deles pra nós, tá bom? Então assim, o entrudo era uma festa que eles comemoravam e comemoram até hoje lá em Portugal. E com o passar do tempo, os brasileiros, a nossa nação, pegou essa festa e foi fazendo algumas modificações, tá bom? Então hoje nós temos novas maneiras de brincar no carnaval, existe uma nova cultura. O mais famoso é o carnaval do Rio de Janeiro e hoje em dia nós temos escolas de sambas, trio elétricos, o frevo e muitas outras formas de comemorar o carnaval, tá bom? Outro feriado que nós também temos, outra comemoração, é o Dia Nacional do Livro, que ele é comemorado de 18 de abril, que é homenageando esse homem aqui, José Bento Monteiro Lobato. Ele é um escritor brasileiro muito famoso que fez muitas obras importantíssimas. Ele escrevia, né, tanto pra adultos como pra crianças. Uma das suas obras mais famosas é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que muitos de vocês aí conhecem. Pois é, essa obra foi escrita por Monteiro Lobato. Então, esse aqui, ó, essa coisa linda é Monteiro Lobato. Ele é o grande escritor que nós comemoramos dia 18 de abril. Então, e aqui são alguns personagens da sua obra mais conhecida, mais famosa, que é a do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma dona Benta, Emília, Narizinho, Pedrinho, enfim, Saci-Preder e por aí vai. Outra data comemorativa que nós temos é a do Dia do Índio, que nós comemoramos dia 19 de abril, tá bom? Porque os povos indígenas, eles foram os primeiros habitantes do nosso país, tá bom? Exatamente. Eles foram, quem iniciou o nosso país foram os índios. E nós hoje temos muitas coisas que aprendemos e que trazemos em nossa cultura, desde palavras a ensinamentos, que nós aprendemos com os índios. Muitas coisas medicinais, muitas ervas medicinais de chá e tudo mais, que nós sabemos hoje, né, aprendemos com os índios. Isso é, então, eles são bastante importantes em nossa vida e em nossa cultura. Então, aqui nós temos uma tribo de índios e aqui nós temos um bebê muito lindo e muito fofo, um índiozinho, uma coisa mais linda de todo mundo. Então, outro feriado que nós temos é o Dia da Consciência Negra, tá bom? O Dia da Consciência Negra é comemorado dia 20 de novembro. Esse dia foi escolhido para lembrar a morte de Zumbir dos Palmares, uma que lutou para que os escravizados pudessem conseguir sua liberdade. Nesse dia também, lembramos a importância dos africanos e dos seus descendentes para formar o nosso país. Infelizmente, quando o nosso país estava sendo formado, existia ainda a escravidão. Então, muitos negros foram trazidos da África à força para trabalhar à força aqui, sem receber salário, sem nada. Eles eram, literalmente, escravos. Até que um dos mais memoráveis guerreiros de todos os tempos, que foi Zumbi, lutou pela liberdade, tá bom? Dos seus amigos, que também estavam sofrendo bastante como escravos no nosso país. Então, nesse dia nós lembramos que nós também fiemos da descendência bastante dos africanos, tá bom? Pessoas que deram sua vida para formar e para ajudar a formar a nossa nação. Então, no dia 20 de novembro, lembramos deles e da sua importância, tá bom? Então, aqui está uma foto de zumbi, tá bom? Aqui nós temos pessoas negras, porque nós não somos caracterizados nem julgados pela cor da nossa pele e etc, e sim pelo que nós temos dentro de nós. O que importa é o caráter, tá bom? Que é assim, assim. Isso aí. Então, mais uma data comemorativa. Então, existem muitos outros feriados e datas comemorativas em nossas cidades e em nosso país. Que tal você aí na sua casa fazer uma pesquisa, tá bom? De todos os feriados durante um ano. Então, isso aí vai ser uma atividade bem legal e bem importante vocês fazerem. Vocês irão conhecer muitos feriados, tá bom? E muitas homenagens e datas comemorativas que vocês nem conhecem ou às vezes esquecem. Então, pesquisem. Vai ser algo bem legal e bem importante vocês fazerem, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? O assunto que nós estudamos e que nós vimos foram datas comemorativas, tá? Essas daqui foram algumas das referências que eu utilizei para fazer essa aulinha. O livro que eu me basei foi aquele ali da coleção que eu gosto mais de história, certo? E é isso aí, galera. Até a próxima aula. Um beijão e tchau, tchau.